A CIEP desse ano terá como tema a Universidade Pública como projeto e legado e pretende pensar a UFPR como local aberto à sociedade. Ela acontece em vários locais diferentes. Em Curitiba, será na Reitoria, no centro, no setor de Ciências Agrárias, no Cabral, e no setor de Ciências Sociais Aplicadas, no Jardim Botânico. Fora da capital, a CIEP acontece também nos setores de Jandaia do Sul e Palotina. O evento é organizado por três pró-reitorias da universidade, graduação, pesquisa e pós-graduação, e cultura e extensão, que apresentam e debatem seus programas e iniciativas em suas áreas de atuação. A CIEP é também um momento de prestação de contas de vários projetos e editais de pesquisa, que apresentam seus resultados. Ela se originou a partir da fusão de eventos que antes aconteciam de maneira separada, mas que hoje em dia são todos ao mesmo tempo. Serão eles o EVINS, evento de iniciação científica que prioriza os trabalhos de estudantes de graduação, bolsistas e voluntários que realizam pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento, e é também um importante polo de atração de futuros pesquisadores. O ENTE, que trata da iniciação tecnológica e inovação. Conta com cerca de 160 trabalhos inscritos, que tratam de soluções tecnológicas e novos implementos em áreas do conhecimento relacionadas. O ENEC apresenta sobre as diferentes iniciativas de extensão na universidade, que é caracterizada pelo trabalho realizado fora do âmbito acadêmico, na sociedade. Também serão debatidas as manifestações artísticas da universidade e os rumos da cultura na UFPR. Por fim, o ENAF fala a respeito das atividades formativas realizadas junto a professores, alunos do ensino básico e médio e as comunidades através de programas como PET, PIBID, monitorias e outros com foco na área do ensino. Em resumo, a CIEP será uma semana importante para muitos estudantes da universidade, que poderão apresentar resultados e trocar experiências importantes a respeito da vida e do desenvolvimento acadêmico. Para ver a programação completa do evento e o instalamento de cada um dos camp, acesse o site www.ciep.ufpr.br.